Eu queria um quase igual aquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daqueles. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Tem como fazer nada quando é bom aí. Tem como fazer nada. Tem como fazer nada. Tem como fazer nada. conduzido. E aí Você fala pra lá que eu tô gravando aqui. E? Você fala com ela pra lá que eu tô gravando aqui. Eu vou pôr no Facebook nesse vídeo. Vamos que eu vou sempre as artes. Eu vou fazendo e vendendo. E? 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 ou você vai vai fazer você vai querer um quadro fazer um quadro eu tô pintando a minha tá só para pintar eu não sei a minha eu fiz também vira cor e quanto é só para pintar 25 e aí depois você me fala aí tem não não tem não não peguei lá ainda mas eu tô aí fala para assinar se quiser um eu tenho uma peça pra ela também é não eu deixo eu deixo serão aqui depois está o pai de bom de pintar então tá tá tchau O que é que é, moço? Eu vou conversar mais. Olha o Babi desenhado aí. A boca de corneta não aguenta ficar calada. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E ele faz o desenho da senhora, se a senhora quiser, o desenho da senhora e dá pra fazer. A senhora vai fazer o senhor, né? Claro. A senhora também que mandou falar. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. O Rogério fez seus palitos, ué. O Rogério fez seus palitos. Nossa, um show de bola, viu?